Muito bom dia, muito bom dia, apresados companheiros, muito bom dia, apresadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas, que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, é gente, eu na realidade, estava pensando aqui, eu estou desde quinta-feira na estrada, primeiro na São Paulo, na quinta-feira, depois indo para o Rio Grande do Sul, fazendo a Fronteira Oeste, grande roteiro lá na região da Fronteira Oeste, junto com o deputado de Fernando Maynard, depois, cumprindo uma agenda pesada, uma agenda forte, em Porto Alegre, e eu cheguei ontem, ontem à noite, em Porto Alegre, para mais uma semana, uma semana de muita atividade, né, quem não curtiu aí, pode curtir, quem não deu like, aí pode dar um like, quem não nos disse aí a cidade, nós estamos acompanhando por gentileza, diga cidade, né, o Samir, que chamou a atenção da importância da segurança do presidente Lula, sabe que, onde eu tenho passado, eu tenho escutado muitos companheiros e companheiras falarem da sua, da sua preocupação com a segurança do presidente Lula, tem sido cada vez mais, mais comum, aonde eu vou, eu ouvi dos companheiros e companheiras essa preocupação, né, sobre a segurança do presidente Lula, e de fato, gente, o presidente Lula tem que ser cuidado, eu estive com o Lula na quinta-feira, trabalhando com ele, Paula Chica, estive com o presidente Lula na quinta-feira, achei ele muito bem, achei ele muito bem humorado, achei ele muito disposto, acho assim que o presidente Lula tá num pique muito bom, né, com uma energia muito boa, fiquei bastante satisfeito de ver, de ver como ele tá bem, né, e a gente conversar com o Lula, a gente sempre é muito bom, porque a gente sai, primeiro tem muita informação, né, né, conversa um pouco com o Lula, a gente sai atualizado aí de qual a opinião dele sobre tudo que tá acontecendo no Brasil, sobre os cenários da conjuntura, então eu, eu gosto muito, pra mim é muito importante essas oportunidades que eu tenho de poder, de poder conversar com ele, né, e segundo a gente acaba sendo contagiado com essa energia que ele tem, essa energia boa, né, essa capacidade de inspiração que ele tem, né, mas a gente não tem uma coisa que é natural dele, de Moisés, de nos, nos contagiaram sempre, e muita gente, Paula Chica, por onde eu tenho andado aí, o querido Altair Almeida, de Santa Cruz do Sul, seja bem-vindo que o pai é uma menina, ou o Léo se afirou ontem, coisa boa, ou muita gente, muita gente falando sobre a segurança do Lula, e o pessoal tem razão de estar preocupado, essa é a verdade, as pessoas têm razão de estarem preocupados, por quê? Porque nós não estamos diante de uma disputa política convencional, nós não estamos diante de uma disputa política convencional, nem tradicional, nem tradicional, nós estamos diante de um grupo que não tem nenhum respeito pela democracia, nós estamos diante de um grupo que se apropriou do Estado brasileiro e despreza a Constituição Federal, as regras de convívio democrático. grande professora Silita, sempre vereadora, e a prova está aí, com essa notícia de hoje, mais uma prova disso, ao Flávio Bolsonaro, o que aconteceu? Quando avançou a investigação sobre a questão das gachadinhas, eles não pensaram duas vezes, destacaram cinco servidores da Receita Federal. Documentos inéditos divulgados hoje mostram a ação efetiva da Máquina Pública Federal, trabalhando para estratégia de defesa do Bolsonaro. Flávio Bolsonaro e seus advogados buscaram ajuda dos órgãos do governo para tentar anular as investigações. dois auditores fiscais e três analistas tributárias fizeram a apuração. Então, você vê o seguinte, de forma descarada, de forma descarada, receita federal nunca tinha, receita federal nunca tinha confirmado isso, e através da lei de acesso à informação, a Folha de São Paulo, através da lei de acesso à informação, entrou com pedido, veio 181 páginas de resposta, que mostra que de outubro de 2020, a fevereiro de 2021, a Receita Federal destacou dois auditores fiscais e três analistas tributárias para fazer uma apuração, a pedido do condom. Então, há uma apropriação da estrutura do Estado. Há uma apropriação da máquina do Estado, como se ela fosse patrimônio da família. Isso é muito grave, isso é muito grave, porque você tem a Receita Federal, a Polícia Federal, a BIM, cada vez mais o próprio Ministério Público Federal, os setores do Poder Judiciário, que foram apropriados por essa quadrilha de bandidos, que tomou de assalto o Palácio do Planalto, e que utiliza o aparato do Estado, pago com o dinheiro do povo, que é muito bem lembrado, pago com o dinheiro do povo, para os esquemas de proteção e privilégio da família. E um grupo como esse, é um grupo que despreza a democracia, que despreza o Estado democrático, e por conta disso, por conta disso, essa gente não entra numa eleição trabalhando com a hipótese que possa ser derrotada, essa gente entra numa eleição sabendo que a derrota eleitoral provavelmente levará todos eles para a cadeia. Então, para eles, a eleição não é simplesmente um momento democrático, um momento democrático de escolha. Para eles, a eleição é encarada como uma necessidade de sobrevivência, para evitar a cadeia. E isso torna eles muito mais violentos, muito mais perigosos, porque eles desprezam a democracia. Quem não me disse a cidade, ainda diga a cidade, está onde está nos acompanhando. Quem não deu um like, aí deu um like. Exatamente, Paula, a Procuradoria Geral, o PGR, virou um braço. Um braço. Bom dia, Luiz e Santa Maria, seja muito bem-vinda. E aí, o que acontece? Hoje, hoje, no dia de hoje, na Folha de São Paulo, foi publicado um artigo do Flávio Bolsonaro. O que não é um artigo de opinião. Não é um artigo de opinião. O artigo do Flávio Bolsonaro, publicado hoje na Folha de São Paulo, é um conjunto de mentiras, um conjunto de acusações infinitadas, conjuntos de acusações que já foram provadas, seriam falsas contra o presidente Lula. Mas a Folha de São Paulo oferece um espaço privilegiado para que o Flávio Bolsonaro possa ofender, acusar, agredir o presidente Lula. Com que objetivo? Com que objetivo? Meus queridos amigos e minhas amigas, não vamos imaginar que essa grande mídia, que apoiou o golpe contra a Dilma, que apoiou a perseguição do presidente Lula, vai assistir a nossa vitória, ter braços cruzados? Não vai, não vai, não vai. Eles vão tentar, de todas as maneiras, permanentemente nos desgastar. Eles vão tentar, de todas as maneiras, nos constranger. É isso que eles vão fazer. Porque, no fundo, no fundo, o que ele consegue é o seguinte, eles querem, na verdade, eles sonham, na verdade, que a chamada terceira via ainda possa ser construída quanto uma alternativa. É isso que é verdade. Então, eles atacam o Lula para ver se eles conseguem reduzir o percentual da aprovação do Lula. Não percebem que, com isso, eles estão jogando água no moinho do fascismo, na extrema direita. E tudo isso com o intuito de tentar evitar que o presidente Lula possa vencer a eleição do primeiro turno. E nós temos que ganhar a eleição do primeiro turno. O nosso movimento tem que ser exatamente no sentido contrário do que eles querem. Se eles querem impedir a nossa vitória do primeiro turno, nós temos que trabalhar para vencer a eleição do primeiro turno. Minha amiga teve que se retirar do pressorte da Serra Gaúcha e teve que se retirar do local por ser declarado lorista e petista, senão seria linchado. Importante a informação da Gisleim. É importante a informação da Gisleim. Eles continuam querendo, querendo criar constrangimento para que nós possamos circular com liberdade. nos espaços públicos. Mas eu estava indo. O dia que eu estava, foi no Alegrede, eu cheguei no Alegrede, no sábado, e eu estava, eu estava solange. Estava com uma camiseta fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Daí eu ia chegando na cidade, o pessoal falou, ó, bota uma camisa aí por cima da camiseta, pelo menos para chegar. Eu falei, não vou botar camisa porra nenhuma. Estava um calor me rachando. Aí nós chegamos ali na Câmara de Vereadores e eu estava com sede. Fui caminhando até um posto de gasolina. E estava com uma camiseta escrita fora Bolsonaro no peito. e eu vi que as pessoas passavam de carro, me olhavam. Entrei no posto, todo mundo me olhava, com uma cara bem estranha. Aí fui no mercadinho ali que tinha na frente, peguei uma água mineral e voltei para a Câmara. E eu não fico pensando a que camiseta que eu estou, não fico pensando qual é a camiseta que eu estou. Estou com a camiseta fora Bolsonaro, ainda é igual, não é o problema. Tenho direito a dar com a camiseta que eu quiser. Mas eles tentam, Fátima, nos constranger. Eles tentam nos constranger para que a gente... Fátima, será que eles acham que nós vamos ficar preocupados? Que eles não querem que a gente ande com a camiseta fora Bolsonaro? Mas então eu estou louco, né, gente? Então eu estou louco. Então a gente tem que cada vez mais andar dessa maneira. Cada vez mais fazer o que a gente tem que fazer. Então é isso. Está bom, gente? É verdade, Pedro. As forças armadas podiam estar lá em Petrópolis fazendo alguma coisa, ajudando lá. Eu também concordo. Vamos arrumar alguma coisa para as forças armadas fazerem, mas vai ficar só pintando... Só pintando meio filme, né, gente? Só pintando meio filme, pintando troco de árvores. E Aristides. Vamos arrumar alguma coisa para fazer, para essa gente. Todo esse custo que é para o Brasil, as forças armadas, só para pintar meio filme? Só para pintar troco de árvore? Nada. Mas agora lá em Petrópolis podiam ter mobilizado as forças armadas para ajudar nas buscas, para ajudar as famílias, assim por diante. Bom dia, Samir. Bom dia, Odemar. Bom dia, Selma. Bom dia, o Jair. Bom dia, o Moriseta. Bom dia, o Sebastião. Bom dia, o Renata. Bom dia, povo brasileiro. Gente, é isso? Eu tenho reunião agora há 10 horas. Um abraço. Fui. Fui, gente. Valeu, Gilvan. Quem não curtiu, curta. Quem não deu like, pode dar um like. Quem não se inscreveu no nosso canal, está na hora de se informar desse, se inscrever no nosso canal. Está na hora de fazer a diferença, gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.